Feito uma corrida excelente, você tem se esforçado ao máximo, tem feito tudo que pode, você quer vencer, é duro na queda, quando o Kai se levanta e continua e vai levando, vai rasgando, sabe que não importa, o que aconteça vai chegar lá, lá onde espera por você a coroa da vitória, você persevera porque sabe que vai conseguir, sabe que vai vencer, sabe que pode.